Olá, um bom dia para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Olha, o mercado financeiro reduziu ligeiramente as estimativas da inflação oficial para este ano. Vamos colocar os números aqui no telão para a gente entender melhor. Olha, na semana passada, a previsão era de que a inflação oficial ficasse em 4,71%. Agora, a estimativa é que a inflação fique em 4,70%, um pouco mais próximo da meta do governo, que é de 4,5%. O mercado manteve a previsão da última semana da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Que deve ficar em 9,5%. A previsão para 2018 é que a taxa Selic fique em 9% ao ano. Lembrando que o boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E será inaugurada hoje mais uma etapa do programa de integração do Rio São Francisco. Em Floresta, em Pernambuco, o presidente Michel Temer acompanha o início dos trabalhos da estação de bombeamento do eixo leste do programa. Ainda no Nordeste, o presidente Temer inaugura em Serra Talhada o novo prédio do campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Neste mês de fevereiro, 350 alunos do ensino médio e técnico de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, a 415 quilômetros de Recife, vão começar o ano letivo de Casa Nova. A gente começa a ver outro mundo e a começar a se soltar mais e a falar mais com o público do que eles precisam. Marketing como administração e como aprender outras línguas para poder ir mais à frente. Um prédio com 5.600 metros quadrados, 12 salas de aula, laboratório, auditório, biblioteca e toda a infraestrutura necessária, vai abrigar o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano na cidade. Nós estávamos com as nossas atividades em prédios, escolas e escolas municipais, né, cedidas pelo governo do município. Isso daqui é um prêmio maravilhoso para a gente. A gente vai ficar mais à vontade e desenvolver nossas atividades com mais motivação. Agora, a direção do campus, que já oferece formação de técnicos em logística e refrigeração, se mobiliza para criar outros cursos. A gente pretende agora abrir novos cursos, já que a gente vai ter mais espaço. Existe o planejamento do campus da gente abrir o alicerciador em física, que já citei, né, no meio do ano, né, e também algumas engenharias. O Ministério da Educação já investiu 11 milhões e 700 mil reais na construção deste novo prédio do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui em Serra Talhada. E durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer vai assinar o repasse de mais 2 milhões e 100 mil reais, que serão usados para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus. Esse investimento faz parte de um plano do MEC para a expansão, adequação e modernização das instalações dos institutos federais, com orçamento de 250 milhões de reais para este ano. O Brasil tem hoje 41 institutos e centros federais de ensino técnico e tecnológico, com 644 unidades em todo o país. No campus de Serra Talhada, a maior parte dos investimentos já chegou. Agora, a cidade, conhecida como capital do chachado, quer se tornar também um polo educacional e dar aos jovens da região a chance de estudar e trabalhar sem ter de deixar a terra natal. Historicamente, os nossos estudantes saíam daqui para os grandes centros para estudar. Agora não. Todo aluno de Serra Talhada vai ter a oportunidade de se formar aqui, a nível de ensino técnico, de graduação e futuramente a nível de pós-graduação, com a gente. E o presidente Michel Temer participou neste domingo de homenagem às vítimas do Holocausto. Durante o evento, Temer destacou que o momento é de tolerância e de unir e reunificar as pessoas. O encontro que lotou a sinagoga Etchain, na capital paulista, teve um motivo especial. O ato nacional em memória às vítimas do Holocausto. Para não deixar que os anos apaguem a memória dos exterminados pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem a obrigação de lembrar. Mas por que lembrar? Não é só para o passado. É lembrar para que não aconteça nunca mais. Na cerimônia, cada uma das seis velas representou uma parcela dos seis milhões de judeus e outras vítimas do Holocausto. As velas foram acesas por autoridades, acompanhadas de um sobrevivente da tragédia e de um jovem, representando as novas gerações. O dia internacional em memória às vítimas do Holocausto foi instituído por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005. 27 de janeiro foi escolhido por ser o dia em que as tropas soviéticas libertaram o campo de concentração de Auschwitz na Polônia. O presidente Michel Temer destacou que relembrar a tragédia ajuda a preparar o futuro. É importantíssimo que nós tenhamos sempre essa ideia, que este ato possa percorrer todos os cantos e recantos do nosso país. Quem sabe possa atingir o exterior, na medida em que este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve, na verdade, unir e reunificar as pessoas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, ressaltou que a intolerância não ficou no passado, mas ainda é preciso combatê-la. Tem que ser combatido sem tréguas, com as armas da educação, da cultura, do diálogo e da justiça. E os crimes motivados pelo antissemitismo, pelo preconceito de qualquer natureza, devem ser sempre exemplarmente punidos. O ato também teve testemunho de um sobrevivente da tragédia. Thomas Venetianer tinha 7 anos quando foi para o campo de concentração com seus pais. Em 1948, a família veio para o Brasil para recomeçar a vida. O Brasil é um país maravilhoso. Apesar das nossas dificuldades hoje, mas em termos de calor humano, não tem país no mundo que se iguale ao Brasil. E o governo brasileiro ajuda o Chile a combater um dos piores incêndios já registrados no país. Vamos ao Palácio Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações para a gente. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Olha, duas aeronaves brasileiras da Força Aérea Brasileira decolaram neste domingo para ajudar no combate aos incêndios florestais no Chile. Elas levaram a bordo 28 militares e um sistema de combate a incêndios. O Chile decretou situação de emergência por causa de um dos piores incêndios florestais da história do país sul-americano. Segundo as últimas atualizações, até sábado, 110 incêndios florestais ainda estavam ativos no país. Em 2014, o Chile também solicitou a ajuda do Brasil para combater incêndios. Leandro. Ok, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. Torcer para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho